O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo para você no dia 3 de setembro, para você divirte que está fazendo aniversário, que Deus possa te abençoar de verdade. Queria mandar um abraço para alguns de nós leitores, Regina Jordi, Adelaine Lopes, Master BR Pro YouTube, Josefa Camilo, Madalima, Aparecido Vitor, Claudenir Barbosa, Rita Andrade, para você meu ser de luz, que Deus possa abençoar todo mundo. Fale para você mesmo antes de dormir e antes de levantar da cama, eu escolho ser feliz, use isso como mantra da sua vida. Pensou negativamente, pensou alguma bobeira, alguma conta, alguma briga, recebeu algum telefonema ruim, o pessoal está te cobrando, está te enchendo o seu saco, briga com o irmão, briga com o filho, acontece com o marido. Respire 6 vezes, 6, solte o ar 6 vezes e fale para você, a cada vez que você expirar é soltar o ar mentalmente, eu escolho ser feliz, você vai ver que tudo vai se soltar. Solte para o universo essa ingratidão, solte, fale, universo leva embora, me traz paz, universo leva embora, me traz paz, acabou. Eu escolho ser feliz, funciona muito, faça o teste, respire 6 vezes profundamente e a cada respirada fale, eu escolho ser feliz. Você vai ser outra pessoa a partir de hoje, gratidão sempre. Horóscopo virgem, o céu estará agitado nessa quarta e você pode ouvir ideias diferentes das suas com mais tranquilidade, além de mostrar a abertura para trabalhar em equipe, o trígono entre sol, urano, favorece os estudos e tudo o que ajude a ampliar seus horizontes. É hora de aprender mais e ampliar uma noção maior do mundo. A lua insistiu com Júpiter e Urano, ajuda você a deixar as críticas de lado e colaborar numa boa com os colegas, seja um trabalho na vida pessoal ou estudo. Seus relacionamentos contam com melhores energias, pode sim se divertir com muito, muito, muito momento de lazer entre você, amigos ou familiares. Atenção, seus relacionamentos contam com melhores energias. Que delícia! No amor, o desejo de viver um romance mais sério pode crescer. Iniciar um relacionamento agora. Saiba o que tem e tem muita chance de firmar um relacionamento sério com quem ama, fortaleça a cumplicidade e demonstre o seu carinho. Os aços enviam excelentes energias para a vida a dois. Para você de virgem, se é aniversariante, parabéns meu ser de luz. Se está solteiro, afinidade amorosa com touro, câncer, leão e aries. Para você de virgem, se a leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça. Gratidão sempre. Repita para você todos os dias. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto Para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Legenda Adriana Zanotto